Levantando paralítico E ela ouviu E disse, não somente ao tocar nele Ela acreditou na mensagem De alguém que falou pra ela de Jesus Ela disse, não somente ao tocar nele Você é curado, e aquela mulher saiu toda Fraquinha, né E foi procurar encontrar Jesus E quando Jesus ia passando Com a multidão, ela foi Sem ninguém perceber, enfrentou Toda multidão, enfrentou todo obstáculo Porque aquela mulher tinha fé Ela sabia que então somente Alcança em Jesus Ela nem pediu, Jesus me cura Ela foi em busca Do seu milagre Monspreis, Jesus está aqui conosco E ele tem um milagre pra sua vida Ele te ama Aleluia, ele te conhece Ele sabe como você se encontra Ele conhece o estado Ele conhece, aleluia O seu futuro Ele conhece o seu passado Ele conhece o seu presente E ele está aqui nesta noite Jesus Cristo Ele é o mesmo Ele está presente nesta noite Porque ele disse Onde tem dois ou três reunidos Em meu nome, eu estou presente E eu creio que ele está presente Aqui nesta noite Você creio que ele está presente? Eu estou presente sim Eu creio que ele está presente Até aqui Ai, eu acho que ela me cana lá Oh, aleluia E a minha fala Que o Senhor Jesus Cristo Ia passando E aquela mulher foi E foi inventando Mesmo fraquinha Já sem forças Mas ela foi em busca Do milagre E quando ela conseguiu Enfrentar a multidão Ela conseguiu chegar por trás de Jesus E tocar nas festas Quando ela tocou nas festas Jesus disse Quem me tocou? Quem me tocou? Eu disse Senhor, a multidão é enorme Como é que você diz Que alguém me tocou? Tanta gente Não, alguém me tocou Porque ele disse A virtude Jesus disse A virtude Alguém foi beneficiado Alguém foi jurado Alguém foi liberto Tocou de mim Eu sei que ele Que me tocou com fé Não tocou de qualquer maneira Não foi um toque de empurrão Não foi qualquer tipo de toque Mas foi um toque de fé Alguém me tocou Porque ele disse A virtude Aleluia Aleluia Pai de Jesus Desta noite pela fé Diga Jesus pela fé Eu creio que eu vou inserir A minha culpa nesta noite Aleluia Eu creio Aleluia E a tua mulher começou A se manifestar A declarar Que foi ela que tocou em Jesus Aleluia Ele contou tudo para Jesus E eu passei para saberem Que aquela mulher Já estava no fim E ela não tinha mais Onde correr A única saída Era realmente Jesus Glória a Deus Glória a Deus E a Bíblia diz Que aquela mulher Chamada Maria Magdalena Ela Era possuída Por sete espíritos Sabe por quê? Porque o inimigo Ele vazou Vou concluir para adorar O inimigo ele vazou Ele tem invadido Vidas humanas Vidas humanas Não é Tietê 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 Esse povo lá Viu que prometo Não é Tietê Não é Tietê Não é Tietê Nada disso Que vai invadindo Não O mundo não Quem invade é Satanás Quem invade é os demônios Aquela mulher Ela foi Foi invadindo o corpo dela Por espíritos Que fazia com que ela Se prostituísse E andasse todo mundo É um erro Como hoje o diabo não entra E faz as pessoas Viveram a vida Escrevam Tem isso E tudo Mas a Bíblia fala Que Jesus vem Na libertar Está escrito em João 8 32 E conhece a verdade E a verdade Vamos libertar Você pode Viver o nome De libertar Verdadeiramente Serei livre 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 Jesus vem Trazer a libertação Para os cativos Ele vem Trazer a libertação Sobre os olhos cegos Libertar as pessoas Orgemadas Quebrar as correntes Aleluia A engadada de um homem Que estava lá preso Por demônio A legião de demônios Espíritos do inferno Estava dentro de um homem Louvado Seja bem Nos conta O texto De Lucas 8 Perguntou a Jesus Perguntou a Jesus Perguntou a Jesus Para aquele demônio Qual é o teu nome Ele respondeu A legião Porque Tinha entrado nele Muitos demônios O homem vivia no sepulcro Dormia no sepulcro Você não vai querer nada Se espancava Se esmorrava Vivia com o homem Que as pessoas Quando via aquele homem Corria para se defender Porque era um homem A que não tinha A mentalidade no lugar A sua razão Estava sendo Realmente Controlada por espíritos Processos Que se apossou Daquele homem E dominava aquele corpo Aquela mente Todo aquele corpo Aquele homem Não tinha domínio Era preso Estava lá numa cidade Lá no cemitério E Jesus foi até lá Lembrou o discípulo E vamos lá Porque ele nos tinha Água a realizar E ele vai em busca Dos necessitados E foi lá E cadava Enquanto aqueles espíritos Aquele homem Estava manifestado Cheio de espírito E Jesus Jesus Nazareno E a resta de espírito Aleluia Ele cunha o seu Jesus Que é o Filho de Deus E disse Jesus Que não atormentasse eles Que permitisse Que eles não saíssem Daquela região Que eles entrassem Dos porcos E Jesus autorizou Os demônios Saírem daquele homem E os porcos Que estavam ali Naquela localidade Aleluia Enganada Recebeu aqueles demônios Que estavam dentro De um homem Dois mil porcos Começou a gritar Se jogava água E morria afogado Porque os demônios Daquele homem Realmente eram muitos demônios Era legião Era quase dois mil Ou dois mil demônios Dentro de um corpo Espírito sem corpo Dentro de um homem Mas a partir daquele dia Aquele homem ficou livre Ficou são Louvado seja Deus Aleluia E aquele homem Depois de são Ele disse Senhor Jesus Deixa-me seguir a ti Jesus disse Vai para tua casa Para os teus E anuncia Com grande misericórdia Deus teve de ti Anuncia aos teus E aquele homem Ficou livre Aleluia Livre Porque Jesus Libertou aquele homem Então esse Espírito ali Invasiona e invade E não tem ninguém Que possa se livrar dele A não ser Através de Jesus Cristo Posso pregar a ele Para servir a ele Aleluia Glória a Deus Porque Deus Não me engano Ele veio roubar Matar e destruir Está escrito Mas Jesus veio Para nos dar vida abundante Amém Aleluia Queridos Mas quero ser